E galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como mudar o som de notificações do seu WhatsApp. Então, nesse passo a passo, você vai aprender como você troca só o toque de notificação das suas conversas, ou só dos grupos, ou dos dois, tá? É bem prático, você vai entrar no aplicativo do WhatsApp, e aqui na lateral, a gente vai ter os três pontinhos, né? A gente vai clicar nos três pontinhos, e a última opção dessa lista vai ser a opção que a gente precisa, que é configurações. Agora, a opção em que a gente vai trocar o som de notificação é exatamente a opção notificações, mensagens, grupos e chamadas. Então, clicou aqui nessa opção, a gente tem todas as categorias de notificações, que é mensagens, arrasta para baixo, a gente tem grupos, e arrasta para baixo, nós temos as chamadas. Então, em todas essas opções, nós temos o som de notificação, tirando chamada, que é só o toque, né? E vai ter o descritivo de qual som você tá utilizando, ó, aqui o meu é o padrão do Samsung mesmo, over the horizon, né? Aqui a gente tem space line, e o meu padrão também, space line, então eu sempre deixo no padrão. Mas o que você vai fazer é clicar aqui em cima do som, da notificação, ó, aí ele vai perguntar se você quer acessar os sons do sistema do seu celular, ou caso você tenha, como eu, algum aplicativo auxiliar que você utiliza para baixar toque, baixar som de notificação, você pode acessar também por esse aplicativo. Eu gosto muito dele porque ele é grátis, tá? Então você consegue baixar de forma grátis alguns daqueles toques do TikTok, toque de música, é muito bom. Mas eu vou mostrar aqui para vocês com os sons do sistema, ó, clicou, ele vai listar aqui para você todas as opções de áudio que tem no seu celular, ó, inclusive esses aqui eu baixei pelo aplicativo auxiliar, né? E você também tem a opção de colocar no silencioso, caso você queira, tá? Então você vai selecionar a opção que você quer, se você tocar em cima, ele começa a reproduzir o áudio, tá? Então eu não vou tocar em cima, mas o que você vai fazer é só marcar aqui, ó, essa bolinha na lateral, e voltar para cá. Agora ele alterou o nome, tá vendo? Eu alterei o meu toque de notificação do WhatsApp, você arrasta para baixo e troca o dos grupos, caso você queira também. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!